Neymar, tentou a Lambretta! O que o árbitro tá... Vai dizer que não pode mais dar Lambretta agora? Qual o problema? Tomar cartão amarelo Neymar? Isso aí não existe! Tomar cartão amarelo Neymar... Se é isso que a gente tá tentando ter a leitura... Se o árbitro foi reclamar com o Neymar por um recurso que ele tem... Oравlade do jogo é c Ans 댓 pud excluiu que ele tem naay que eles fizeram no final de 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 final. Devia ter Measured da luta em final, no final de final de final de final... T clique no final, Ticos!